Gente, alguém me explica o que passa na cabeça dessa criatura aqui? Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Sneak peek! Antes do aniversário, alguém esperava? Duvido! Mano do céu, vamos ver quem é aqui. Mas pelo escudo aqui, né? Pela gravatinha, já dá pra saber quem é, né? Vamos ler aqui. Esse super-herói que batalha o mal, está em sua missão pela paz e justiça retornou. A capitã da nova geração. Dá uma olhada na aparência e poderes desse super-herói que usa sua lança e escudo para proteger o mundo. Vamos anunciar mais informações através das notas de atualização depois. Então, só vai ter essa Sneak. Que bem? De quem será que está falando? Quem que o dinossauro está falando aqui? Sharon Rogers? Mano, eu não acredito, mano. Mano, o design original do DNQ passou, mano. Vocês têm ideia do que isso significa? Olha isso, gente. Parece a Arlequina aqui, né? Não é por nada, não. Né? Sharon. Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu abrir aqui no YouTube. Eu quero abrir aqui, modo teatro. Eu quero fazer assim, pra vocês verem, ó. P4! Eita, moleque, mano! Alguém me explica, dinossauro? Por favor, explica o seu processo mental aí, né? Mano. Mano, tá da hora, né? A Sharon aqui já gostei dela, mano. Vamos lá. Dá play aqui. A gente consegue ver melhor a aparência dela. Mano, da onde que saiu esse traje? Não, eu sei de onde saiu esse traje, mas eu quero dizer que, mano... É... Eles aumentaram ali a saia da Sharon, pelo menos, né? Pelo menos aumentaram isso, né? Eu vou mostrar a origem desse... Desse uniforme pra vocês. Ó a bandeira dos Estados Unidos. Vai mexer! Mano, a Arlequina no Marvel Future Fight, mano. Olha a Sharon. Ela veio direto lá da competição de líder de torcida, né? Torcendo pro time dos dinossauros amarelos da Coreia, né? Aniversário de oito anos. Homecoming. Então, é uma grande conquista, gente. Oito anos de dinossauro aí, né? É difícil quem tanca. Eu tanco, né? Outras pessoas também tancam, né? Mas, ó... Olha a origem do traje, gente. Começou. Vamos lá. Começou tudo quando aqui? 22 de agosto. Acho que antes também, né? Antes aqui, né? Começou ano passado, gente. Vai. Ano passado. Com o DNQ. Ele aí que é diretor de produtos aí, é responsável pelos personagens originais da Netmarble, né? Quer dizer, da Marvel, né? E também aí de vários jogos mobile aí. O DNQ tá relacionado, né? E ele, a partir dessa data aí, mais ou menos de agosto do ano passado, ele tava meio que desenhando os personagens da Marvel. Ele desenhou aqui o traje da Drago Azul. Depois desenhou aqui o Periquito do Sol. Ambos os personagens ganharam. Depois, avanço novo, né? E também traje, também. Depois ele foi desenhando outros. Ele veio ver esse desenho bizarro aqui da Luna Snow, né? A gente só sabe que é a Luna porque ele falou aqui, né? Inspirado no Cyberpunk, né? Então a gente falou. Nossa, vai vir o traje da Luna Cyberpunk? Não veio, né? Enfim. Depois ele mandou aqui a carapaça sombria aqui do Cyberpunk também, né? Bem da hora o design dele. Vamos falar, vamos ser sinceros. Bem legal, bem interessante aí, né? Depois veio aqui mais... Eu não conheço esse personagem aqui, Gali, de onde que é? Me perdoa. Battle Angel. É um anime, né? Enfim. Ele foi sempre mandando desenho, né? Mandou até a personagem Nina, conhecida como Conjuradora Brasileira. Lá, aqui, ó. No Rio de Janeiro, o Kang, como Cristo Redentor. Interessante, né? O Danny Q. Tem umas ideias legais. Aqui a Wave, ó. Traje bem legal da Wave. Aí, gente. Dezembro do ano passado veio essa silhueta, né? Esse escudo. E depois ele mandou o desenho completo, né? Deixa eu ver. É no dia 15 de dezembro. Ele mandou o desenho completo. Tá aí, ó. Tá aí. Isso daí. Então, o que ele desenhou se torna realidade. Esse seria... Seria este, o superpoder do Danny Q. O que ele desenha se torna realidade. Mas é basicamente isso. A profissão dele, né? Ele é diretor de produtos. Sua design de produto. Enfim. Ele criou esse design. Só que, tipo assim... Vamos ser sinceros, gente. É meio absurdo aqui essa aparência, né? Ele mesmo fala aqui que é inspirado na Sailor Moon, né? Essa mini saia aqui tá parecendo um guardanapo, né? Tem aqui outros teasers aqui também. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se dá pra vocês ver. Dá pra vocês ver. Tem outros trajes aqui da Luna. Vamos lá. Já é duas vezes que aparece esse traje. Então, tá meio confirmando aí. Possivelmente, a Luna vai ganhar esse traje aí. Né? Dá pra vocês verem direitinho aí, né? Então, vocês se preparam, gente. Mas não vai ser agora pro aniversário, tá? Tá dito aqui que essa é a última Sneak Peek. Vai ter mais detalhes através da nota de atualização. Agora, a gente entrando aí na sexta-feira, né? Já tá na sexta-feira. Talvez aí na terça agora, tá? Na terça. Dia... É dia 18. Faltando mais ou menos aí duas semanas pro aniversário. A gente já tem a... É... Traje da... Da nossa amigona aí. A Sharon Rogers, mano. Ela que é o ícone do game aí. Personagem original. Fez bastante sucesso. Nossa, a Sharonzinha, né? E o Danikyu não para, mano. O cara adora desenhar. Pergunta pra galera quem quer ver desenho. Tem uns trajes ninjísticos aí, né? Bem asiático aí. Ele adora essa temática aí, né? Desenha outras coisas também. A Luninha e a Sharon mais de perto aqui, né? Ele desenha de outros games também, né? Dá pra ver aqui, né? O cara... É... E tá melhorando o desenho, né? Dá pra ver que... Ele tá ficando cada vez melhor, né? Enfim, gente do céu. Vocês acreditam nisso, gente? Eu tô... Eu ainda não acredito não, mano. Ó, o mais surpreendente disso... É que, tipo... É... Era tão... Mano, eu vou ser sincero. Eu não imaginava que ia vir esse traje. Tipo assim... Talvez eu imaginava, né? Que a Luna... Ou quer dizer, a Sharon fosse ganhar um traje. Mas esse traje aqui eu não imaginava não, mano. Eu não imaginava não. E veio, né? Então... Dá pra se preparar aí que talvez esse traje aqui também venha num futuro aí não tão distante, né? E o que isso significa aqui pro nosso game favorito? O Marvel Future Fight? É... É isso que eu falei, né? A Luninha pode ganhar também. Ela aí que já... Sempre que ganha traje vira meta. A Sharon também, né? A... A integrante menor aí... Pro trio para a Dura Crest também pode ganhar alguma coisa, né? Esse traje aqui é meio horroroso. É muito horroroso dela. Sério pra vocês. É... Pode ganhar traje. E tipo assim... A Sharon... É... Desde o início do game, né? Desde quando lançou ela... Ela sempre foi conhecida por causar muito dano. E ser tipo... A personagem mais recomendável para a galera buiudar. Todo mundo recomendava. A gente pega a Sharon. A Sharon é bom. A Sharon é top. Por quê? Ela tem uma mecânica fácil de jogar. O cancelamento de habilidade dela é fácil. Ela tem acumulação. Ela antigamente era tanque, né? Mas depois o game foi ficando mais difícil. Ela não foi ficando tão tanque assim, né? Antes ela era tanque. Ela tem um T4, um T3 e causava bastante dano, né? Dá pra pegar ela... T2 aqui também na... O que se diz? Esse negócio aqui, ó. Na Academia da Shield. Dá pra liberar ela T2 aqui, né? Deixa eu ver. É, ó. Dá pra liberar ela T2 aqui também, né? Personagem bem acessível, né? Então, ela ganhando traje aí... Talvez ela volte aos destaques. E aos topos da tier list, né? É uma pena... É uma pena que é o seguinte... Para o pessoal que só busca o meta, né? Digamos que... Ah, só busca o meta. Talvez ela não faça, assim, tanta diferença. Que é o seguinte... Ela não tem, assim, tantos dias na Bax nem na Baw, né? Vamos ver aí aonde que dá pra encaixar ela. Vamos lá, ó. Aqui na Sem Requisito, mas tem muitas opções, né? Se bem que ele poderia colocar ela aqui também, né? Aqui na Baw também Sem Requisito, mas já tem outras opções, né? Não dá. Aqui é X-Men. Ela não é mutante. Eu não sei o dinossauro mundial pra mutante. Tem aqui que dá. Ela não é vilã, né? Se bem que aquele traje ali é inimigo da moda, né? Mas, mano, ó... Não sei se era pra vocês, gente. Gente... O que que o... Tava na cabeça pra criar esse traje aqui, né? Ele tá vendo muito desenho mais 18 aí, será? Meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus. Guarda-napo da Sharon. É real, mano. Vamos voltar a olhar aqui e ver o que a gente descobre, né? Sem Requisito ali também, né? Aqui é masculino, energia. Talvez daria pra usar aqui nesse dia do lenda, né? Mas a viúva, a carapace já vai aqui também, né? Mas vou ser sincero pra vocês, gente. Pra quem busca aí, né? Bax, Baw, ela não vai ser meta. Com certeza. Mas, ela sendo uma personagem fácil de buildar, talvez funcionando de energia. Ela aí é uma exímia utilizadora do CTP da energia, né? Eu tenho CTP da energia mufando na Sharon desde praticamente que lançou essa personagem, né? Então, ela é uma ótima alternativa pra esse CTP. Uma pena que não tem muito espaço no game. Mas, de forma geral, como funciona os chefes lenda também, que causa bastante dano. Então, a acumulação dela, né? Na habilidade 3, sempre ativa bem, sempre acumula bem. A T3 dela também, né? Vai ser interessante ver se o dinossauro vai mudar. E como funciona essa mecânica de acumulação. Talvez pra dano causado, não dano recebido. Seria interessante. Eu quero também saber como que vai ser a T4 dela, que vai bufar, se vai causar mais dano, se não vai, né? Também fico ansioso para o que pode vir, né? Traz de novozinho aí pra Luna. Todo mundo tá esperando. Eu tenho aí um mega bilhete aqui, ó, de traje mofando já há vários anos a utilizar no traje da Luna, né? A Sharon dá pau-pau traje normal. Isso que é bom desses personagens aí, né? Beleza, galerinha? Qual é o que eu assisti ao vídeo até o final? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Valeu a todos os inscritos. A todos os membros do canal do Rafão. E aos membros de categoria máxima. Ao Anderson Berdiano. Ao Junior182. E ao Agente Bom. Valeu aí vocês por apoiar. Grandemente o canal aí. Com os membros de categoria máxima. Beleza aí? É isso aí. Amo vocês. Amo todo mundo aí que quer contribuir para o canal do Rafão. Tamo quase chegando a 5 mil inscritos. Mano. Top, né? Valeu, galerinha. Obrigado. Até mais. E aí Obrigado.